Olha Dá um oi aqui Dá um oi aqui Não, o meu comentário é aqui Nossa Nossa E vai sair Já fechou tudo E tem que pegar a saída Olha o barato Ele vai sair agora Vou jogar pra essa porra Esse aí é o moleque Esse aí é o moleque E aí 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 Deixa eu te mostrar uma coisa Espera aí Daquele avião que você voltava chegando Olha lá Ô Wilson Quando a gente tava saindo de lá eu falei Davi no América Ah não, tá brincando Vamos, olha 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 meu amor E aí E aí Pode falar Se todos se fossem até lá pegar a picolagem deles o bairro essa bateria está acabando no tá na não tudo e Se inscreva no canal.